Vamos, vamos aqui. E aí, vamos sortear? Vamos fazer o sorteio. Mundo das tintas, meu diretor. Aqui. Vamos saber quem será o sortudo ou a sortuda. Nós invertemos hoje. É que você ficava aqui com a bateria. Ah, você fica então. A Duf, a bateria da Duf, vai. Toma cuidado que o PH tem ciúmes dessa bateria, tá? Não, ele só toca o carro. Pra me emprestar... Só toca o carro. Dalila Leal Borges da Silva. E aí, Dalila. Dalila Leal Borges da Silva acaba de ganhar uma lata de 18 litros de tinta. Unilar. E ainda? Na cor gelo ou branca. Ah, ela pode escolher. Exato. Tá vendo? Vai pintar a parede do quarto, ou da sala, ou da cozinha, por que não? Viu? Então, se você conhece... É recebido, mas tudo que você quer, né, velho? Ó, se você conhece a Dalila, já liga pra ela e fala, ó, o pessoal tá falando de você lá no PVC, que você acaba de ganhar uma lata de 18 litros. E olha só, economizou, viu, Dalila? Ó! Presentão! Aproveita, passa lá. Você vai lá retirar a sua lata de tinta, você vai conhecer a loja. E faz uma selfie, manda pra gente. Isso mesmo. Boa! Valeu, muito obrigada por... Vai me deixar no vácuo, né? É. É assim. Depois... Não, depois... É assim. Depois você quer matar eu. Entendi. Depois a gente conversa. Entendi. Tchau. Tchau.